Não é a polícia não cara, não é a polícia não, é uns caras de preto aqui pô, não é a polícia filho da puta Foi mal chefe, foi mal É uns caras de preto aqui mano, tá suspeito Galera, QR Galera, ele tá pousando, ele vai pousar, ele vai pousar, vem pra favela Não, calma, não derruba, é o Bruce Não sei, eu vou matar ele filho, ele vai pousar em mim, ele vai pousar em mim, ele vai pousar em mim Ele tá pousando no Biru Janis, ele tá pousando no Biru Janis, é sério, eu juro, vem pra favela Foi fita dada no Biru Janis Meu Deus, o Biru Janis entrou dentro do helicóptero, ele saiu agora É mentira, é mentira Dei uma, dei uma Não, é sério Eu derruba a ele